Meu nome é Luiz Paulo, tenho um canal no YouTube chamado Último Sobrevivente, 300 mil inscritos, jogos e qual é o meu lazer? É isso aqui, preservar e cuidar da raça Mura, nosso famoso Galo Mura. E essa raça exige muito cuidado, porque ela é uma raça de combate, é uma raça que vai brigar se não tiver o manejo correto. E graças ao nosso Manual do Galo Mura, para quem quer começar uma criação, temos todos um aparato para estudo, manejo correto dessas aves. Lembrando, não pode ter mais que um galo no terreno, eles não são adestrados para a briga. Essa raça, ela tem o instinto, desde pintinho, eles vêm com o instinto de briga. Mas, a gente está aqui para quê? Para ajudar a criar, preservar, cuidar, fazer o manejo corretamente dessas belas aves aqui. Se não fossem nós preservadores, muita coisa não teria mais, como essa espécie. Esse aqui é um dos meus reprodutores, que é um eclipse, que veio do estúdio Botinha, que é um dos primeiros criadores que teve do Mura, que veio a ficar famoso dessa linda raça. Isso aqui exige um manejo, um cuidado e tudo mais, tá? Então, a gente sempre está aqui para preservar essa bela ave, essa linda raça. Quando o galo chega numa certa idade, ele tem que ser separado dos demais. E, vêm para as gaiolas, tem o manejo, tem o cuidado, tem a preparação da ração. Eles comem muito bem. A gente preserva essa raça, a gente cuida dessa raça para ela que não seja extinta. E isso não é salgado, isso movimenta tudo. Movimenta agropecuária, movimenta veterinários, movimenta funcionários. Muita família depende de nós preservadores dessa raça. Porque é um manejo, quanto mais você tiver, mais você vai precisar. Você movimenta a agropecuária, você movimenta o material de construção, você movimenta o caminhão que vai vir fazer entrega, você movimenta o posto de gasolina que vai ter que abastecer pela entrega em uma área rural que é longe, que vai ter que vir trazer. Então, o galo-mura, ele tem uma abreviência muito grande em tudo. É uma raça muito boa que tem que ter o manejo correto para poder ter a preservação correta também. Essa é a nossa vida. Amamos essa raça. E ela não pode acabar. Então, desde o Pinchinho, tem todo um manejo correto para a gente preservar essas belas aves. Que são, é a nossa paixão. Então, não pode acabar. O galo-mura não pode acabar.